Amém. 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 C'est qu'on attend jeûne. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. 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 Não faça isso. Não faça isso. Amém. 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 Je dis bien louez l'éternel avec toi. Amém. Ô mes chers amis, louez l'éternel avec toi. Amém. Amém. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Mes chers amis, louer l'éternel avec moi Oh Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Oh mes chers amis, louer l'éternel avec moi Avec nos garanties, louer l'éternel avec moi Oh mes chers amis, louer l'éternel avec moi Oh bénissez le Seigneur avec moi Oh mes chers amis, louer l'éternel avec moi Oh, il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Mes chers amis, louer l'éternel avec moi Oh Seigneur Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a fait libre, il m'a guéri Louer l'éternel avec moi Avec nos chers amis Mes chers amis, louer l'éternel avec moi Je suis partout où tu es en ce moment Reste tonnerie avec nous Mais à quoi vous, ne sois pas distrait S'il se plaît Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Seigneur Jésus m'a sauvé Oh Seigneur Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé Mes chers amis, louer l'éternel avec moi Amen, Amen La puissance de l'adoration Tu es la puissance de l'adoration de Dieu Vive la BD La Bible déclare Mais les antitinens Qu'au milieu de la nuit Mais Paul et Silas Ils n'étaient pas là à pleurer En ce moment ils étaient inondés dans des problèmes Écoute, écoute les menacés La bonne est menacée Mais la Bible déclare Les antitinens Au milieu de la nuit Il continue d'adorer Dieu On aura dit Il continue d'adorer Dieu Dieu Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Seigneur Jésus m'a sauvé Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Seigneur Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Jésus m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Il m'a sauvé Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé I come up Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O sang de Jesus, Precious blood of Jesus. Ele é que vos chatares, Magraba da Badabaya. Ele é que vos chatares, Magraba da Badabaya. Masaka da Badabaya. Ele é que vos chatares, Magraba da Badabaya. Ele é que vos chatares, Magraba da Badabaya. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 O nome dele Jesus Jesus, Deus nos diz, Jesus, a conta de esse manchão de ranque Amém. 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 Amém! 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 que Jesus te délivre agora Amém Jesus Shabakata Makasuta Gimare Kataya Libran Kataya Lekebonobosaka Gimare Kataya Akadekbekbeke Asse o trono de tanau Je dis tout pardon que les sorties ont porté pour toi Wodekakudomi Leke te donna yame Reconnais-toi avec nous dans la prière maintenant Ongroni Bener Il est écrit que Que Jésus a paru Et que nos pitiens Lui a paru Lui te détruit tous les oeuvres du diable Se prie pour toi en ce moment Akadekbekbe Le tout pardon Que les sorties ont porté sous ta tête Détruis ta vie complètement Lui le fardeau là on a pesé sur ta tête Mika katama vifila Lui nous détruisons ce fardeau là maintenant Mika katama vifila Lui nous détruisons ce fardeau là maintenant Au nom de Jésus Christ Amen Mika katama vifila 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 Je dis tout fardeau Dans les liens de la sirène La Bible a déclaré Et que Jésus Christ a venu pour nous enfranchir Mika katama vifila Lui nous détruisons ce fardeau là maintenant Mika katama vifila Mika katama vifila Mika katama vifila Amém! O nome de Jesus 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 eu quero queEN pessoa isso parece uma uma ilusion e se você chegarak esta mudança o maria o jéssue não está eu 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 Deus te encontre em sua vida 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 Amém. 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 Eu digo que ninguém nos trove, mesmo se você é um pastor, os jovens vão agir na sua vida. E eu dou um exemplo que eu conheço, e eu dou um pastor. E em sua família, os homens não dão não dão de vida. Eles são esteriles. Seu marido não dão de vida, eles são esteriles. E ele é um pastor. E esse pastor não dão de vida. E ele não dão de vida. Ele disse que eu vou te destruir. O Senhor é o Senhor. Chega hoje, meu irmão fez liga. Ele disse que eu vou te destruir. Ele não dão de vida. Ele não adorcaiu. Ele disse que eu vou te dar uma bênção de Deus. Ele disse que ele é o nome de Deus. Ele disse que Deus não promete a nossa família. Você manda sua família. Ele dá minha família, Amém. E aí o 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 Não importa o que os dentistas dizem Mas Jesus Deus te conhece eus Tepenhe eus Tepenhe eus Tepenhe. Eu digo que aquele é que é o demão que você é. É que Jesus é comente eus Tepenhe. Jesus é comente eus Tepenhe eus Tepenhe eus Tepenhe eus Tepenhe. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 é oh eu 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 Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Não, nós não adoramos um deus de clochardos. Eu digo algo muito sério. E Chabez não havia abandonado. E a chronica do capítulo 4, versículo 9 a 10. E eu digo que há muitos ensinamentos a tirar. Nós conhecemos uma infância muito difícil. E há algumas pessoas que têm conhecido uma infância muito difícil. E nós, nós temos todos nós. Nós conhecemos uma infância muito difícil. E a gente conhece uma infância muito difícil. E a coisa é de tal forma que nós devons agora as pessoas que as coisas agiram sobre nós. E de tal forma que Chabez não havia conhecido essa infância difícil. Então, nós temos todos nós. E todos nós temos todos nós. E Chabez não havia conhecido seu pai. E algumas pessoas dizem que eles não eram de pai. E de tal forma que Chabez não havia de pai. Mas ele, ele foi combateu. E eu digo que ele é de Chabez. E eu digo que ele é de se ressemblou a Chabez. Ele é de se ressemblou a Chabez. Ele é de se ressemblou a Chabez. Nós temos que nos privacê a problemas. Nós temos que nos problemas. E não temos que nos privacê a problemas. Nós temos que nos privacê a problemas. E nós dizemos que a pessoa é de maneira diferente. E você tem problemas. E você tem problemas. Eu digo que um dia alguém veio para mim. E eu digo que nós estamos no meio da noite. E eu digo que uma pessoa veio para mim um dia. E ele é de se ressemblou. E ele é de se ressemblou. E alguns meses depois. Ele é mais poderoso. 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 Quem você fez sua vida. Eu vou te dizer a verdade. Ele era um homem de Deus. E você sabe o que a mulher fazia. E você tem marital. Você é marital. E... Um homem. 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 Hum homem. E um criação não se levantou para dizer que isso não é normal E invocou nosso Deus E ele era uma honra também porque ele era um homem de Deus E a mulher arrangou seu bagage e ela foi E esse homem Ele estava completamente desesperado Ele estava completamente desesperado Ele estava completamente confus E ele veio e me disse Eu l'ai perguntado se você é realmente um homem de Deus E nós também nós, os homens de Deus, recebemos des ataques E as coisas nos acontecem também Mas quando você ataca Mas se você ataca Você responde 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 você Você responde Você responde Você responde Agora Dogs Eu vou cesser de fazer força Eu vou te encontrar Eu vou te chamar Eu vou te enviar Eu vou te enviar E eu te digo e te dizer Eu vou te mostrar 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 Eu te dizer Para a confiança Eu não consigo Mas Deus Para o que você faz com Deus? Est-ce que c'est ta femme Qui va dire cela à Dieu Et même Dieu lui T'a vu t'avance avant ta femme Et les jeunes hommes Qui ne sont pas encore mariés Et on dit quelque chose En français, de voler de fleur en fleur De voler de fleur en fleur La fleur représente la femme Fait attention Et ce moment je parle avec des jeunes Certains jeunes viennent vers moi et disent que Et qu'il est rentré dans des dettes Et les choses sont tellement faites Particulièrement je parle aux jeunes hommes Il y en a certains d'entre eux qui sont déjà mariés certainement Et ils ont des problèmes Ils rentrent dans des dettes Et si on veut approfondir les choses Tu vas voir que c'est à cause de ce genre de choses Et vous, où tu vis, non tes soins Les deux noms, les deux noms, les deux noms Les deux noms, les deux noms Les deux noms, les deux noms Les deux noms, si tu es déjà marié Accorche-toi à ta femme Et celle qui se trouve dehors Elle va détruire ta vie Et je dis souvent que On n'investit pas dehors Et puis on... Tantines Tantines dehors Et tu vas le fermer C'est une autre personne qui va le récupérer C'est une autre personne qui va le faire Fais attention Mon frère Investis-toi dans la maison Tantines à la maison Et Dieu va te bénir Et toi, tu vas encore les recolter Et que Dieu te bénisse Et que Dieu te bénisse Et le temps nous est déjà débrouillé Je suis tellement content encore une fois De la manière dont l'esprit s'est mis a conduit Mais je dis maintenant J'ai dit que Elle n'a rien Mais elle n'a rien Et elle n'a rien Et il y a un signe Et qu'on a dit J'aimerais que ça soit de cette façon A chaque temps que les services nous conduis Mon frère Mbede 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 Je parle Je nomme toi Je nomme mon mari Mbede Mbede Même nous Mbede Mbede Et Je dis souvent Même toi Si tu dors au bord de la route Il y a une femme qui est prête pour te marier Non Mais si tu es dans une seule pièce Il y a une femme qui est prête pour te marier Amém 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 Je pries pour toi E meせて agora a Christmas entre me de Deus E aí Mama, Jesus. E aí somebody diz que Deus te faça de reino Eu diz que Deus te faça de reino Eu digo que a Christmas entre me de Deus Eu diz que na薪 semana Toa que você escضe que Deus te faça de reino Eu diz que a semana emunda Que Jesus te faça de reino Eu diz que a semana seja Uma semana desem pajama em nome de Jesus Cristo se há alguém que nos escuta e não pode dar a vida a Jesus se diz que nos escuta e não pode dar a vida a Jesus e já disse que ele disse que ele não pode dar a vida a Jesus e já disse que ele não pode dar a vida a Jesus e disse que ele não pode dar a vida a Jesus e disse que ele não pode dar a vida a Jesus e disse que ele não pode dar a vida a Jesus e você, esse homem e você, essa mulher e você, esse jovem e você, essa jovem e essa jovem a Jesus e essa noite e Jesus está tendo seus braços para você e você, essa jovem e você, essa jovem e há alguém que nos escuta e você não pode dar a vida a Jesus e há um ponto de relação entre você e Jesus e você, você vai à igreja e você, 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 não pode dar a vida a Jesus e você, você, você não pode dar a vida a Jesus e você, 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 não pode dar a vida a vida a Jesus isso não pode dar a vida a Eu te agradeço E porque você me ama E você está morto também para meus pecados Senhor Jesus Eu te dou toda a vida inteira Acerte-me E pardonne-me meus pecados Donne-me a vida eterna Eu renuncie a toda forma de pecados Eu renuncie a toda forma de pecados Eu te faço a promessa De ser entièrement a você seul Amém E se você faz essa prião Seis com a vontade de me prestar Senhor Jesus Eu te dou a vida 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 Amém Amém Que Deus te benisse Se você fizer essa prião Écris-nos É muito importante Se você fizer essa prião Agora Partiu onde você é Você pode nos escrever no WhatsApp Ou você pode nos enviar um SMS E o que você já escreveu Você pode nos enviar um WhatsApp Ou você pode nos enviar um SMS Ou você pode nos enviar um SMS E é suficiente Nós vamos nos enviar um número O número é mais de 128 O número é mais de 128 93 52 21 21 Plus de 128 93 93 52 21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24 23 24 24 25 27 27 28 28 29 29 29 e eu vou nos perguntar que nós temos um problema que nós temos que nos quais nós não podamos nos contácter esse tipo de pessoas que nós vamos todos os apelar se nós temos um problema nós temos um problema que nós temos que nos contácter nós temos que nos quais eles nos interessam e nós nos orientamos e nós nos orientamos nós vamos nos contácter Depois, nós vamos nos orientar para a igreja, onde você vai ir. Que Deus te bendeça. Pria para nós também. Mas a gente vai pra pra nós. Sim, no mês passado, não podemos fazer a prião. Mas nós temos também de nossas priões. Nós temos também de nossas priões. Então, nós temos também de nossas priões. Então, nós temos a prião e dizer coisas a Deus a propósito de nós. Sim, na nossa missão, há muitos desafios. Nós temos a prião e dizer coisas a Deus. Nós temos o pastor, nós temos o equipe. Se você pede para nós, Deus vai te bendir. Nós temos a prião e o nome de Jesus. Amen. 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 e nós nos irmãos que Deus nos corraxias e eu quero dar um sacrifício não a se ver que você não irá se eu disser um sacrifício e isso é um sacrifício para ser um sacrifício e isso nos irmãos que temos e nós nos canais e tudo que nós fazemos nós nos SCA e nós nos queríamos que nós nos queríamos que nós nos queríamos se ter community se selam E você nos ajuda de tal maneira que o projeto avance. E eu digo, é uma vez, é uma oportunidade para você que você se sente em seu projeto. E hoje, se eles não estão juntos físicamente, se você pode fazer. Mas se você está no Togo, você pode fazer. E se você está no exterior, se você pode fazer. E eu digo, se você nos entende, se você pode nos ajudar de tal maneira que o projeto avance a grande. Então, eu vou te dar os números. Porque o teu coração tem a capacidade que você tem. Faz com o seu coração e com a vida. E meu Deus à l'épreuver E eu preciso te dar nosso número E nosso número Timon é situado ao Togo E no 93 92 21 21 93 52 21 21 E tu peux passar por lá para nos soutenir E meu número Flusa E nosso número Flusa 97 94 21 21 97 94 21 21 E se tu não é o Togo Nome lé Togo Ti chale Si tu não é o Togo E se tu não é o Togo Que tu sobre o Togo Ah Que tu nos envoie o Togo Nome lé Togo Nome lé Togo Il może o Togo Numero WhatsApp Nome lé Togo E se você tem um português, se você me envolveu o nosso número de simônio, é bom. Que Deus te bendice. Amém. E eu quero dar uma informação. Eu quero dar uma informação. Eu quero dar uma entrevista em apresentação. Sim, nós dissemos na hora passada que vamos repartir as nossas atividades presentes. E se nós entrarmos no mês de avril, no mês de avril, nós queremos nos reuniões. E nós vamos nos reuniões online. Nós vamos nos reuniões no Facebook, no radio. E não vamos nos reuniões no Facebook ou no radio. Nós vamos nos reuniões no Facebook. E o que queremos nos reuniões é a oportunidade. Eu digo, no mês de avril, nós vamos nos reuniões. Nós vamos fazer um dia de joie. E nós vamos nos reuniões para se reuniões. E nós vamos nos reuniões no Facebook, no mês de avril. Nós vamos nos reuniões no Facebook, no mês de avril. Qual dia? Nós vamos nos reuniões no 9 de avril. Samedi, no 9 de avril. Se Deus nos permitiu, é o 9 de avril. Samedi, no 9 de avril. Mas, 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 no 9 de avril. De 7h à midi. De 7h à midi. Eu digo, é um dia de joie. 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 Então, você vai nos reuniões no Facebook. É um dia de joie. Em queス... E o dia de joie. E o dia de joie. e o Bagida ao redor da rua não toda pessoa é convidada para este projeto e os dias dojus no próximo dia no leção para o dia no mês de abril 23h GMT E na noite, a 23h GMT E aí, nós vamos fazer a minha página de Facebook E aí, nós vamos fazer a live radio E isso também vai fazer a live radio A live radio é frequência A frequência de live radio E aí, FM 93.9 E aí, nós vamos fazer a gente que nós vamos fazer Então, eu te fortifiquei que o lundi próximo, vamos demorar para nós E aí, nós vamos fazer a live radio E aí, assim 삼apu�니다 Então, eu te lembrei, a reconheiros, que a reuni 220 E aí, nós vamos fazer a meeting E aí, nós vamos fazer a transparente Nós vamos fazer milagre E nosulações, estamos vivendo Prov cualidades 2, large Os da vidaみas E um modo Nós vamos fermer Se Deus tem feito algo, você pode enviar o teatro E essa priora, você pode encontrar a minha página de Facebook E essa priora, você pode encontrar a minha página de Facebook E nossa página de YouTube E nossa página de Telegram E nossa página de audio E nossa página de Telegram E nossa página de Telegram E gratuito Que Deus te baira O nome de Jesus 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 O nome de Jesus